Muitas pessoas estão querendo saber onde vai estar essa exposição. E olha, hoje ela está aqui na Praça Céu das Artes, no município de Rolim de Moura, no bairro Beira Rio. Essa semana fica aqui, hoje à noite nós temos um workshop de fotografia, hoje e amanhã. É grátis, não precisa se inscrever, é só o pessoal aparecer. Muitas vezes o workshop, o pessoal não sabe, é a oficina. A gente vai conversar sobre essas fotos, sobre um pouquinho de história da fotografia e bater um papo e tirar algumas dúvidas até sobre técnica de fotografia. Quem quiser comparecer é aqui hoje às sete e meia-noite, aqui na Praça Céus, e amanhã também no mesmo horário. Eu vim do tempo da fotografia do filme ainda, e depois passei, na realidade minha fotografia é mais na arte, e agora eu também atuo na fotografia de comercial, que é aniversário, casamento. Então a gente conhece bem as técnicas que funcionam, desde a revelação do papel, e agora a edição gráfica em cima das fotografias. Então a gente está aqui para discutir, para conversar e abrir as portas para quem estiver interessado e saber um pouco mais sobre fotografia. Essas fotografias que estão aqui é um projeto de fomento à cultura do governo do estado de Rondônia, que é um edital que foi aberto em 2017, eu concorri, participei e ganhei os recursos para fazer essa exposição e esse workshop. Então quero convidar todo mundo, pode vir pessoal da população, principalmente aqui em volta do bairro, a Praça dos Céus é nossa, é para a cultura, essa praça tem que ser movimentada, está sendo devagarzinho, a população vai conhecendo. Então mais uma maneira, de quem não conhece a praça, vem aqui e vem ver as fotografias. Hoje à noite, às 19h30, workshop, hoje e amanhã, dia 8 e 9 de agosto, convido a todos. É grátis, pode chegar na hora, não tem ficha de inscrição, nada, é só chegar e participar.